O vereador Ricardo Silva destinou a emenda no valor de 200 mil reais para a infraestrutura de espaços públicos na zona norte de Osasco. Além de infraestrutura, esses espaços nos bairros Vila Airosa, Vila São José, Vila dos Remédios e Jardim Elvira também foram contemplados com a implantação de brinquedos doados. O vereador falou à TV Câmara sobre a importância desses espaços para as famílias da região. Eu acredito que através dessa infraestrutura, a implementação de brinquedos nesses locais, vai fazer com que a família hoje tenha uma opção, pai e criança, de ter um momento de lazer. Onde ali a importância da interação e a comunhão de pais farão a família Osasquense cada vez melhor. Por isso nós destinamos esse valor para que possamos contemplar esses bairros da nossa cidade. É uma perfeitura aqui para as crianças, a gente de idade que está ficando em casa, para a gente jogar um dominó. É uma boa idade, boa ideia. Estamos sim aprovados, mais do que aprovados, né? Está aprovado isso aí. Pode fazer a melhoria. É muito importante esses brinquedos para a gente aqui da nossa comunidade aqui que precisam, né? Tem muitas crianças que precisam sair um pouco das suas casas. As crianças sempre vão vir para cá, vai brincar, vai todo mundo sair das suas casas e aproveitar esse espaço aqui com os brinquedos que o nosso vereador se expôs e montou para a nossa comunidade. Tchau.